Notícia na tarde. Oferecimento, supermercado Xande, riqueiros imóveis. Apresentação, Renato Igor. Boa tarde pra você que nos acompanha a partir de agora, aqui na TV com o canal 36 da NET com o Notícia na Tarde, que começou às duas horas na CBN Diário, segue na CBN Diário e desde já estamos na parceria da TV com. Bom, na última sexta-feira tivemos um fato marcante, um fato histórico, que foi o prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior, entregando à Câmara Municipal o projeto de lei que trata do plano diretor. Algo que estava em debate já, cidade esperando há quase sete anos, e enfim chegou na Câmara de Vereadores. Me chamou a atenção, nós fizemos um Conversas Cruzadas na última sexta-feira, a arquiteta do CAL, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a Silvia Lenzi, fez duras críticas ao texto, alegando que a essência do texto é boa, a ideia, a intenção é boa, mas tem muita inconsistência jurídica. Por exemplo, ela cita aqui, o texto fala assim, ó, as áreas tais referentes ao anexo 3, só que segundo ela esse anexo 3 não existe, não vem junto esse anexo 3. Bom, mas enfim. Aqui por nós está o advogado Liu Bocomi, que é diretor da Comissão Especial para Acompanhamento do Plano Diretor na OAB, e acompanhou de perto esse processo, no seu entendimento. O texto é bom? Boa tarde. Boa tarde, Renato, boa tarde aos ouvintes. Em linhas gerais, o texto é bom, né, o texto é fruto de um trabalho que vem sendo realizado há sete anos, como você bem comentou, com a participação da comunidade, né, em múmeras instituições, entidades e pessoas fizeram sugestões ao plano, ele é o resultado dessas sugestões que estão chamadas ao trabalho da Prefeitura. O texto é bom, mas é óbvio, o texto não é perfeito, né, nós recebemos essa minuta final, no dia 2 de outubro, a Comissão procurou fazer diversas sugestões, obviamente encontramos em congruência, assim como a colega do Cal encontrou, e acreditamos que nessas últimas duas semanas a Prefeitura teve um tempo aí para se dedicar, para reavaliar essas sugestões, ainda não recebemos a minuta final, né, depois dessas sugestões que foram feitas, mas acreditamos que muita coisa possa, deva ter sido corrigida, né, entre elas essa questão que você mencionou da questão dos anéticos e mapas, né. Bom, foram onze recomendações. Onze recomendações. Tá, em suma, o que vocês estão pedindo, solicitando, orientando? Veja, a nossa preocupação, até tive a oportunidade de destacar essas conversas cruzadas, na última sexta-feira, é com relação aos aspectos jurídicos e aspectos legais. A questão que envolve mapas, os novos padrões de ocupação do solo, realmente o ALB não tem o cabedal técnico para opinar. Mas, dentro dessa leitura jurídica, nós temos onze recomendações. O primeiro grupo de recomendações é respeito à melhor disciplina dos mecanismos de participação popular após a aprovação do plano. Porque esse plano vai ter que ser acompanhado, vai ter que ser gerido pelo governo em conjunto com a sociedade. E as regras devem ser claras sobre como vão ser feitas as reuniões, as consultas públicas, as audiências. Isso aí é para futuras mudanças. Futuras modificações, né? É normal, o plano é vivo. Claro, é dinâmico, né? Então, nós veremos que, em alguns pontos, o projeto foi muito completo. Por exemplo, no estudo de impacto de desenhança, ele disciplina bem como é que vai ser a propositura de sugestões do cidadão. Mas, em outros pontos, ele talvez não tenha sido tão abrangente. Então, o nosso primeiro leque de recomendações foi para que fosse feita uma depurada, que fosse depurado o texto. E a questão da participação popular ficasse de maneira muito clara. Para evitar, depois, controvérsia na aplicação da lei. O que mais? Um segundo ponto que nós também destacamos, Renato, diz respeito à questão das áreas de preservação permanente. O que acontece no Brasil é que nós temos três entes federativos, União, Estados e Municípios. E a matéria ambiental, ela é exalcamente disciplinada pela União, né? No que diz respeito à classificação das áreas de preservação permanente e também temos o Código Florestal. Então, a nossa sugestão foi no sentido de que o município não criasse novos conceitos, não suscitasse contradições com a Lei Federal e a Lei Estadual. Então, a nossa sugestão foi no sentido de que o Estatuto simplesmente remetesse à Lei Federal e à Lei Estadual, salvo, claro, uma situação ou outra que ela crie uma nova... E, na verdade, nós sugerimos a não criação de novas APPs, e sim parques ou unidades de conservação, porque elas efetivamente entram no patrimônio do município. Ao contrário da APP, que permanece sendo do cidadão e ainda esteja em uma discussão judicial contra eventual indenização. Sim, e vamos fazer o seguinte, nós estamos aí com as recomendações, que estão nos citando as recomendações apresentadas pela OAB à Prefeitura de Florianópolis para incluir no plano diretor. Nós vamos dar uma girada aqui para o repórter Seber, em intervalo rápido, e eu quero entender mais um pouquinho sobre o estudo de impacto do vizinhança, porque, em conversas cruzadas da última sexta-feira, a arquiteta Silvia Leis, ela chegou a dizer até o seguinte, que até para mudar uma porta é preciso do estudo de impacto do vizinhança, daqui a pouco a gente volta. Notícia Natase Deve ser ditado em prazo de dois anos. É claro que algumas questões são principiológicas, elas devem estar no plano diretor, mas o detalhamento sugerimos que ficasse para a legislação posterior. E uma outra recomendação que eu gostaria de destacar também, o OAB fez uma sugestão no sentido de que o plano diretor, na medida do possível, ele adotasse princípios de sustentabilidade. Porque em vários países do mundo, por exemplo, a Alemanha, eles estão muito mais avançados na questão de construção sustentável, na questão de telhados verdes, poléficos de água da chuva, a reutilização de água da chuva. Então nós sugerimos que, poxa, o Florianópolis tem uma situação aí histórica, faz a gente que é especial, ela poderia também, na sua legislação, abarcar esses institutos novos e ser um grande avanço. Muito bom, muito bom. Bom, retomando para quem está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o advogado Lio Bocorne, que é o estudioso do plano diretor pela prefeitura, pela OAB, na comissão criada pela OAB para tratar do plano diretor. Doutor Lio Bocorne, o estudo de impacto de vizinhança, o que diz o texto? Como é que funciona e tem que ser feito quando? Esse é um assunto, uma inovação que está sendo trazida pelo novo plano. É uma ferramenta jurídica que foi criada pelo Instituto da Cidade em 2001 e ele cria um procedimento mais rigoroso para a instalação de certos empreendimentos. E aqui, claro que, com destaque, para qualquer construção que tenha mais de 12 mil metros quadrados. Então o que acontece? Se o empreendedor quiser erigir uma construção dessa na presa, ele vai passar por um processo mais rigoroso de aprovação, no qual ele tem que, em linhas gerais, demonstrar que aquele local que ele quer se escalar tem essa estrutura necessária. Ou seja, que tenha estrutura de água, estrutura de esgoto, estrutura viária e outras necessidades dos moradores que vão ser atendidas nessa região. Então é o seguinte, todas as edificações, todos os empreendimentos com 2 mil metros quadrados ou mais precisam passar pelo estudo de impacto de vizinhança. Mas existem empreendimentos com área menor do que essa de 2 mil metros quadrados que também precisam. É, independente da metragem, você tem algumas situações. Claro que sim, empreendimentos de maior envergadura, né? Mas eu vou citar, por exemplo, parques temáticos, condomínios com mais de 200 milímetros habitacionais, cemitério, crematório, qualia de escola de samba, rodoviária. Esses empreendimentos, sim, tem que realmente geram um fluxo maior de veículos, uma procura maior, uma visitação das pessoas. Eles realmente vão ter que ter um estudo apropriado ao porte do empreendimento. Tá, e não tem aquela história também de centro histórico e áreas de preservação ambiental, alguma coisa assim? É, na verdade, essas questões que você mencionou, eles têm um regramento mais específico ainda, né? É mais fechado, digamos assim, ainda para fazer modificações. Aqui seria realmente para empreendimentos novos. Quais seriam as regiões onde a refeição ainda é maior, porém é possível desfiar? É, onde você mencionou, por exemplo, os sítios históricos, né? Casas tombadas e coisas dessa natureza. O empreendimento dessa natureza é realmente para fazer alguma modificação, são as regiões que já existem, e o proprietário realmente quer fazer uma reforma. Ele vai ter um regramento bem mais rigoroso, até porque em móveis tombados você vai voltar a legislação federal. Claro, claro. Mas esse foco é para empreendimentos novos, tá? O Rui Alberto, nosso ouvinte, liga e pergunta assim, bom, como é que funciona? Nós temos aí o plano atual, de gente. E esse novo plano aí agora, que não é plano ainda, né? É um projeto de lei. Está na Câmara. Bom, sendo aprovado, passa a valer imediatamente? Veja, Renato, a lei aqui no seu último dispositivo, ele prevê que essa lei vai entrar em vigor imediatamente para a próxima publicação. Exatamente, se não chegou a entrar nas recomendações do ALB, até porque nós temos um tempo aí muito exíguo para compilar isso no documento, mas é uma preocupação que realmente, na virada de um plano diretor para o outro, digamos que seja aprovado até o final desse ano, como está se pretendendo, e eu acredito que nós talvez não tenhamos as instituições aí já preparadas para levar efeito do plano, até, por exemplo, na questão do estudo em parte de vizinhança. Ele vai ter um rigorismo maior, vai precisar de uma equipe maior, uma estrutura, que eu não sei se a prefeitura está adaptada. Então, é possível que talvez essas notificações que foram feitas nas últimas duas semanas, batendo aqui no meio dos vereadores, se proponha um prazo aí de transição, para poder realmente... O que você acha que é o mais razoável? Olha, isso vai depender muito da estrutura da prefeitura, que eu realmente não conheço. O que eu sei é que foi anunciado que a prefeitura vai abrir um concurso novo para o público, perdão, para o curso, com a contratação de vários técnicos, de fiscais, certo? É, então eu acho que se conseguir instalar essa estrutura aí, sei lá quantos meses, vou chutar aqui três, quatro meses, conseguir instalar, isso já vai dar um alientozinho. Hoje diz o seguinte, né? Sendo publicado, passa a valer. Mas, de repente, em função da estrutura, de fiscalização e tal, que exatamente... Na área técnica do Icuf, eu posso saber, é um prazo de adaptação, né? Uma pergunta, a gente estava conversando agora há pouco, no intervalo também, com uma questão bem polêmica, né? Por exemplo, cidadão que é empreendedor, e já tem a sua licença para construir, já tem o seu alvará de construção e tal, perfeito. Mas, com um novo plano, o terreno dele, ele apresenta, segundo o novo texto, restrições para a construção. E aí, vale o direito adquirido, ou a obra não sai mais? É, veja, essa é uma questão bastante polêmica, Renato, e, naturalmente, teremos que analisar caso a caso. O que eu posso lhe afirmar é que, na minuta, tanto nessa que foi apresentada, como na minuta anterior, que já havia sido disponibilizada na prefeitura, no estado da prefeitura em 2012, se prevê aqui, que, ressalvadas as obras já iniciadas, perderão a validade dos licenciamentos e os pedidos anteriormente à vigência em desconformidade com essa lei. Ah, então é o seguinte, se a obra já começou, ok. É. Agora, se tem o alvará, se tem a licença, mas não... Não começou, é, exatamente. Não botou de jogo ainda, né? Mas eu ressalto, essa é uma matéria polêmica, tá? Inclusive, vários colegas também vieram procurar manifestando essa preocupação, porque é uma matéria que ainda não está pacificada na justiça e na justiça de discussão. Teríamos que realmente olhar caso a caso, mas é preciso estar atento, porque a segurança jurídica deve ser respeitada acima de tudo. Agora, deve estar vendo aí uma correria que faz com os empreendedores, né? É, naturalmente... Para fazer subir. Não, não só por isso, né? Existe toda uma preparação, isso aqui vai fazer modificações profundas para a cidade. Todos, eu acho, que estão ansiosos e, de certa maneira, receosos com o que vem por aí, né? Em termos de modificação, de isolamento, né? Mas, de certa forma, esse debate já está acontecendo, né? Ninguém vai ser pego de surpresa, né? Claro. Agora, é... Eu não sei qual é a opinião do senhor, se o senhor atua nessa área também. Temos, aí, a polêmica do exofício, né? Sim. O exofício, que é uma encrenca tremenda. Para quem não tem o alvará de funcionamento, 60% dos estabelecimentos aqui operam na base do exofício. É, e eu, inclusive, o prédio onde eu trabalho, é da década de 70, não tenho o abito, né? Vai estar lá no escritório, funcionando com o exofício. É, é. E aí? Olha, houve uma iniciativa... O plano muda isso? O plano não se ocorre nesse aspecto, lá, Renato. Mas, houve uma lei municipal que foi editada em 2009, se não me engano, mas que foi declarada inconstitucional pelo nosso Tribunal de Justiça, numa liminar, um processo judicial que ainda não afindou. É... Toda essa discussão, ela está ligada ao desligo dessa ação judicial, tive a oportunidade de acompanhar o assunto, e até que o tribunal decida em caráter definitivo essa questão do exofício, acredito que ainda vai ficar meio que em stand-by, né? Mas, naturalmente, vindo o novo plano de diretor, as novas construções com o novo regramento, talvez não tenhamos esse problema daqui pra frente. As construções que estão sim, que estão funcionando em caráter suficio hoje, ainda vai depender da resolução dessa lida judicial. Então, as novas construções vão conseguir abrir, certamente. Eu espero que sim, espero que sim. Vai depender, como eu falei, não basta só nós sermos valientes, nós temos uma estrutura, realmente, e uma estrutura fiscalizatória, se não me duro. A UAB segue acompanhando o plano na Câmara dos Vereadores, como é que fica? Segue acompanhando, inclusive temos uma reunião hoje pra fazer um balanço geral aí de toda a discussão, e estamos ansiosos pra ver a minuta final, quais as nossas recomendações foram acatadas, quais não foram, e continuaremos, junto à Câmara dos Vereadores, apresentando sugestões, sempre de maneira crítica, de maneira responsável, e defendendo os valores e bandeiras que a UAB defende, os princípios fundamentais, a defesa dos direitos individuais. O que o senhor acha que é o principal avanço no texto? Olha, Renato, seria de três ordens, né? Pra uma ampla modificação dos padrões de ocupação na questão dos gabaritos, na questão dos ídios construtivos, como eu falei, é uma matéria técnica, mas eu, eu, pessoalmente, se isso não é uma opinião do A.B., eu estou esperançoso que isso venha trazer um avanço aí, que as construções estejam mais, seja mais ordenada que sendo a construção em Calianópolis. Segundo ponto, é a adoção de instrumentos de estatuto da cidade como estudo de impacto vizinhança, tá? Que é uma coisa que estava precisando muito da nossa cidade. E, por fim, a questão da participação popular, a participação com o diretor participativo, que é uma mudança radical em relação com a participação popular. Lembra um pouquinho o modelo de Curitiba, de outras cidades, onde nós temos uma espécie de conselho da cidade. Exatamente. está previsto no estatuto da cidade. E também está previsto no nosso plano de diretor. Até uma crítica que nós fizemos, aqui o conselho da cidade está previsto sem integrantes. A menina que o integrante falava em 39. Sem integrantes tem muita gente. E nós, para você ter uma ideia, Renato Liga, no plano de diretor de São Paulo, que também tem a discussão nesse momento lá, são 48 integrantes. E outra sugestão, isso é uma recomendação do AB também que se de mencionar e também que o órgão seja paritário, ou seja, que a gente tenha a representação do governo, da sociedade civil de forma mais equilibrada. Sim, sim, sim. Então, o conselho da cidade ele iria operar como se fosse um filtro das futuras mudanças no plano de diretor? Exatamente. Ele é um filtro para colher sugestões e verificar se elas têm fundamentos para serem levadas adiante e também para propor sugestões. Muito bem. E o Bocórno, que é aqui, advogado, diretor da comissão especial.